Oi, Mônica, estou aqui com o presidente da Raça Grupo Negra, Anderson Magula. Anderson, parabéns pelo desfile. A gente percebeu uma raça mais robusta esse ano em relação ao ano passado, né? A gente pode esperar isso, que a cada ano que passa a raça se consolidar mais e mais nesse mundo. A raça vem fazendo a transição da arquibangada para o carnaval. Então, cada ano que passar vai ser melhor na fé de Deus. E esse ano é o ano de afirmação, alegoria, fantasias, columosa. Pessoas diferentes para o nosso carnaval e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado, amigo.